No último domingo, um triplo homicídio causou pânico aos moradores e frequentadores da Cidade Baixa em Porto Alegre. E após mais esse caso de violência no local, a Secretaria de Segurança Pública se reuniu com as lideranças representativas do bairro, que é considerado o mais boêmio da capital, e ficou garantido um reforço policial na região. O encontro reuniu comerciantes da Cidade Baixa e representantes da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil e da Brigada Militar. O objetivo era estabelecer um plano de combate à violência em uma das regiões mais movimentadas da capital gaúcha. O cenário de insegurança no bairro piorou depois que três pessoas foram assassinadas na madrugada do último domingo. O crime aconteceu na rua João Alfredo, em meio a uma multidão de pessoas que estavam em um clima festivo. Durante a reunião, a Secretaria de Segurança garantiu que irá reforçar o policiamento ostensivo na região. Legenda Adriana Zanotto